Saudações, eu sou o Anderson, eu sou o Daniel, e eu sou o Elidio, e nós somos os Barbixas, e fomos chamados pela Lenovo, a líder mundial em soluções de tecnologia, para descomplicarmos o storage, ou em português, armazenamento, ou em espanhol, armazenamento, ou em francês, é storage, é? Não, em francês se chama brie. É brie? Você achava que era queijo? É, os dois, eles. Vem com a gente. Opa, tudo bem? Eu sou o Lê, e hoje eu vou ajudar você e os Barbixas a entenderem melhor o conceito de armazenamento. Antes de começarmos, eu peço para você que está assistindo que curta e compartilhe esse vídeo, e siga o canal da Lenovo, e ative as notificações para ficar por dentro de outros vídeos como esse, hein? É, onde é que vocês foram? Vamos começar? Vamos, que bom, porque meu arquiteto, ele fez a reforma lá em casa, só que o armário é muito pequeno, não tem armazenamento suficiente para guardar minhas roupas. Não, Anderson, não é esse armazenamento, ele está falando de armazenamento de comida, e eu acho incrível a Lenovo se preocupar com desperdício. Não, mas não é isso não, não é isso não, gente, é armazenamento de dados, entendeu? Graças a Deus, porque eu estava precisando exatamente sobre isso, eu ganhei esses dados aqui de presente, e aí não está cabendo mais em casa, porque eu tenho mais uma dessa coleção. Ah, entendi, é, mas no caso é que não é esse tipo de dado, entendeu? É armazenamento de dados, é mais conhecido como o quê? Como storage, entendeu? Não é disso. Não, não é esse aqui não, entendeu, gente? Então vou ter que jogar fone. Não, mas não vai falar para mim, eu quero falar. Não, aí rapaziada, não, deixa que eu explico. Storage é um sistema de dispositivos para armazenamento de dados. Pode armazenar banco de dados, arquivos de virtualização, backup, ou até mesmo atuar como o servidor de arquivos. Existem vários tipos de storage. O primeiro que vamos falar é o DAS, ou Armazenamento para Conexão Direta. O DAS? Isso, acabou de falar. Meu primo lá de Minas? Não, seu primo é DAS, tio. É, não, mas lá eu chamo de DAS. É o DAS. A Lenovo vai estar falando sobre o seu primo, é isso? Ah, não sei, é melhor a gente continuar ouvindo. Lê, pode continuar, por favor. DAS são como os HDs externos, que geralmente conectamos nas portas USBs dos nossos PCs e notebooks. A diferença aqui é que para um data center, usamos conexões mais performáticas e seguras para ligar o storage direto no servidor, como por exemplo, mini-SaaS. Mas o conceito é o mesmo. É mini-SaaS? Mini-SaaS, você conhece? Você conhece? Vai lá, em Minas, minhas primas usam tudo mini-SaaS. Mini-SaaS? Não, mas lá eles chamam de mini-SaaS. Para de falar de Minas Gerais, eu adoro Minas Gerais, mas você está atrapalhando. Lê, Lê. Desculpa, Lê, pode seguir. Para ambientes corporativos com alta carga de trabalho, os storages DAS usam os conectores mini-SaaS, por possuírem alta velocidade, pequenas dimensões e múltiplas conexões. Entendeu, Elidio? Entendi. Outro tipo é o NAS, ou armazenamento em rede, que fica ligado diretamente no switch, atuando como servidor de arquivos. É a solução de armazenamento mais versátil que existe e pode ser usada para as mais diversas finalidades. Não, esse aí, esse aí é tecnologia. Ah, e finalmente? Finalmente. Esse aí eu conheço, aquela agência que solta os foguetes, né? Sã significa rede de armazenamento dedicada. Nesse ambiente, é possível que os servidores que executam diferentes sistemas operacionais sejam conectados aos mesmos dispositivos de armazenamento. Por isso, fornece armazenamento com maior desempenho voltado para as aplicações. mais críticas, sabe? Dos servidores de sua própria rede. Sabe o que é Sun? Sun? É, lá em Minas é aquele sorvete. O pessoal tem o Sun de chocolate, o cobertor. É Sunday? Não, é lá chamam de Sun mesmo. É, a gente lá economiza, economiza nas, nas sílabas. Lê. E uma solução de storage mais recente é o All Flash, ou EFA. Ah, é, falou do C. Por quê? Você tá falando de tecnologia, Elidio? Não, falou do Andy agora. Do quê? É, é feio, hein? Eu não posso discordar. Da tecnologia, Lê. O que você tá falando? Não, desculpa. Esse tipo de armazenamento é feito pra trabalhar exclusivamente com SSDs. Sem usar, sabe, aqueles HDs tradicionais que são muito, mas muito mais lentos. Sabe quem é lento? O cérebro do Elidio. Não, peraí, também não é assim. É. Não é assim. Elidio, seu cérebro é lento? Você tá falando comigo? Viu. Vale ressaltar que todos os storages contam com a tecnologia RIDE, que nada mais é do que agregar um grupo de discos individuais em um conjunto. Ah, esse aí lá em Minas fala muito. Mas não é tudo de Minas agora? Tudo de Minas. Aí eles falam, mas aí, que RIDE sair o quê? Que RIDE queijo vai comer agora? Não vai comer RIDE queijo nenhum. Aí eles falam assim. Lê, depois de continuar, vai aparecer um trem aqui daqui a pouco. Isso proporciona maior capacidade e segurança. Pra que o trabalho não pare, sabe? Mesmo com falha de disco. Já que o disco defeituoso pode ser substituído sem perda de dados. E o melhor. A Lenovo oferece storage ao flash. Também sabe pra quê, gente? Pra pequenas e médias empresas. Resumindo. Storage é a solução essencial pra produtividade com segurança que a sua empresa precisa. Vocês conseguiram entender, Barbixas? É a sua chance de se redimir. É isso. Storage é o quê? Ué, você precisa conhecer lá em Minas as histórias do meu tio, as histórias de minha tia. Nossa, eles pais, ó. Fica a noite toda contando a história. É storage tudo. Mas as soluções storage não param por aí. A Lenovo propõe o próximo passo na evolução de armazenamento. On tap. Nu! Isso aí já tomei demais. O quê? Aí, Celígio, não tem nada a ver. Você nunca ouviu essa palavra antes, Celígio? Não, lá em Minas, o quê? Falava torto com a minha mãe, tomava um tap. Nu! E aí, eu e meu primo das, voando até a NASA. É o que eu tô com vontade de dizer. Se fosse um tap, fosse isso mesmo. Eu dava isso agora. Lê. On tap é o software de controle dos storages Lenovo. Ele nos permite ter um armazenamento transparente e flexível. Ou seja, não importa qual tipo do dado e onde está armazenado, no seu data center ou na nuvem pública. Com ele, você tem total controle e inúmeras formas de consumi-lo, de acordo com a sua necessidade, viu? Embarcando nessa solução, você tem proteção de dados, performance, disponibilidade, integração com nuvem e tudo isso gerenciado de um ponto único. A Lenovo está aqui para ajudar a criar um futuro mais inteligente para todos. Dos expositivos ao data center, oferecemos um portfólio completo de soluções e serviços, com processadores escaláveis Intel Xeon, para você descomplicar a sua vida e as seus colaboradores. Só para dizer que esse episódio de Descomplicando fica por aqui, mas se você tiver alguma dúvida, você já sabe. Acesse o link que os especialistas da Lenovo entram em contato com você. Exatamente. Tchau, tchau, pessoal. Não, gente, a gente tinha combinado só dois. Tchau, tchau. Coisa boa. Lenovo, tecnologia mais inteligente para todos.